Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, ó. G. Ruivo tá ótimo. G. Ruivo tá aí, ó. Tô portando um azira no baile e eu tô passando As novinha são cachorra e todas oitava merando A noite já tá brilhando no asfalto e eu tô tocando Avistei uma novinha e pra ela eu tenho plano Começa a garoa que o vidro tá embaçando A novinha tá no banco passageiro me mamar Só que eu valer pra ela, não vai se apaixonar O meu vulgo é Joe e vou mandá-la Você é putona e tá louca pra me dar Rala, rala, rala do azira 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 Tô portando um azira no baile e eu tô passando As novinha são cachorra e todas oitava merando A noite já tá brilhando no asfalto e eu tô tocando Avistei uma novinha e pra ela eu tenho plano Começa a garoa que o vidro tá embaçando A novinha tá no banco passageiro me mamar Só que eu valer pra ela, não vai se apaixonar O meu vulgo é Joe e vou mandá-la Você é putona e tá louca pra me dar Rala, rala, rala do azira 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 DJ Hollywood é o FEDONO Tô portando um azira no baile e eu tô passando As novinhas são cachorra e todas oitava me olhando A noite já tá brilhando no asfalto e eu tô...